Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora Tudo foi embora, só tenho você Havia o silêncio que mostrou os meus vícios, me agarro contigo, vem, me socorra agora Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora E essa não é mais uma canção de amor Não, 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 não Eu canto pra ti Eu sei onde estou Olhando pra mim Posso saber que nada sou Meu grito é pra ti Oh Deus, vem me socorrer Olhando pra mim Posso saber que nada posso fazer Oh, 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 oh La, 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 la Oh, oh, oh La, la, la Oh, oh, oh Oh, 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 oh La, la, la La, la, la da Ah, eh, 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 Yeah, eh, 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 yeah, absolutely wala拜